O que que você bebeu na ELA? Bebida, claro! Se eu bebi, é bebida! Se eu comi, é comida! Então o que que eu bebi? Bebida! Que tipo de bebida? Uma vaca... Uma vaca... Bebida alcoólica? Sim! Cerveja, uísque, pinga... Depois o senhor vai colocar isso no YouTube, vai ficar famoso, nós vamos ficar famosos, todo mundo vai conhecer a gente! Uhul! Chega o microfone! Eu posso te falar uma coisa de verdade, sincera? Apesar de que eu tô bêbado, tudo que eu falar vai falar assim... Ah! Ele tava bêbado! Ele não sabe de nada! Mas eu sei que você sabe! Blá, 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 blá... Quem que é o mestre, irmão? É você, óbvio! O mestre vai ficar bem hoje? Escuta... Moça! Deus é mares! Puta merda! Foda-se o que eu bebi! Eu bebi o que a bebida veio! O senhor viu dirigindo? A polícia disse... O senhor... Conhece a polícia? A polícia disse que você estava num verdadeiro zigue-zague! Mentira! Eu só levantei o som do carro... E mandaram eu parar! E o carro andou sozinho? Não tinha motorista o carro? Deixa eu falar! O senhor tá colocando palavras na minha boca! Por gentileza, só te perguntando... O senhor tá escutando o que eu tô dizendo? Sim! Ok! Que o carro estava andando normalmente... A única diferença é que estava com som alto... A polícia pediu para abaixar o som... Eu não abaixei o som... Fim! Nós estávamos na exime de ações da praça Santos Andrade... Fazendo um patrulhamento... Quando nós identificamos o veículo Celta... Em alta velocidade... E constatamos que o veículo já estava em zigue-zague... Quase chegou a colidir com outros cinco veículos, né? Quando... Aproximadamente a hora que ele cruzou a Marechal Deodoro... Nós já tentamos abordá-lo de lá... Ele... A situação do condutor é tão caótica... Que ele só... Apenas percebeu que está sendo... Estaria sendo abordado pela polícia aqui na esquina com a 7 de setembro, né? Nós constatamos que ele está com visíveis sintomas de embriaguez, né? Solicitamos para que uma viatura do trânsito chegasse até o local... Para fazer o teste bafométrico... A qual ele se recusou... Diante da recusa, ele vai ser conduzido à delegacia dele de trânsito... Para as providências cabíveis... Em vez de aproveitar e seguir as orientações... De pegar um táxi ou uma outra condução... Infelizmente estavam dirigindo pela cidade, né? Nessas condições... Que vocês acabaram até filmando aí um pouco... A situação que eles se encontram, né? Mas é lamentável.